Ela foi diagnosticada com câncer no intestino, é isso, Fefito? Pois é, a Preta fez um comunicado ontem em suas redes sociais, dizendo que ela tem adenocarcinoma na porção final do intestino. Ela inicia o tratamento já na próxima segunda-feira, e ela pediu energia pra todos pra seguir tranquila e confiante. Ou seja, ela quer que todo mundo mentalize, faça oração, e não seja mala com ela nas redes sociais, nesse momento que ela vai precisar de muita calma. Muitos famosos se manifestaram, o Lázaro Ramos, a Cláudia Leite, a Tata Werneck, muita gente se manifestou desejando o melhor pra ela, ela já venceu essa batalha, a Preta é uma das melhores pessoas ever, a gente já tá torcendo muito, pra você que não sabe o que é um adenocarcinoma, é um tumor maligno que se origina nas células epiteliais dos órgãos. No sistema digestivo, essas células revestem a superfície interna do órgão. Ela usou os stories ainda pra falar que tava sentindo fortes dores abdominais, e foi aí que ela realizou uma bateria de exames e descobriu o câncer. Ela falou que não quer que ninguém fique preocupado, ela disse que tá sendo muito bem assistida por uma junta médica, tá cercada da família, dos amigos mais íntimos, tá confiante. E com fé em Deus nos orixás, nas santas e na vida, ela vai superar essa. Ela falou que vai dividir quantas informações mais precisas, mas o que a gente quer mesmo é que você fique bem logo, Preta, porque a gente gosta muito de você, eu gosto muito de você. Então a gente tá torcendo muito, 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 desde já, um beijo gigantesco. Tá aí, energias e vai dar tudo certo. Preta Gil aí, portanto, fazendo esse comunicado. E o que ela pede, gente, na hora de fazer esse comunicado, porque ela é uma pessoa pública, ela quando compartilha isso, ela quer boas energias, né? Então eu acho que todo mundo aí pode começar orações, mandar energia positiva pra que ela possa sair dessa o mais rápido possível, certo?